O governo do estado anunciou o retorno de 100% das aulas presenciais nas escolas estaduais para a próxima segunda-feira, dia 18. Mas o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, o Sintep, é contramedida da Secretaria Estadual de Educação. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio Dia o presidente do Sintep Mato Grosso, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Satisfação participar com vocês, mais uma vez aqui, tratando sobre o tema educação. Presidente, não há como negar, sua camiseta me chamou a atenção aí, quem fecha escolas abre prisões. Em relação a escolas que permanecem ainda em sistema híbrido, não totalmente abertas, inclusive é uma medida que o Brasil é campeão, foi o país que mais manteve escolas fechadas no mundo. Isso de educação que já estamos aí, segundo o PISA, muito mal avaliados, em especial o ensino público. O Sintep é contra a volta dessas aulas presenciais 100% e por quê? Primeiro que o Brasil foi um dos países que mais tratou, negligenciou a questão da vacinação e foi muito tarde quando veio a conta gotas. Então, dentro desse processo, hoje, nós já estamos na preeminência da vacinação dos nossos adolescentes de 12 anos. Então, aguardar mais um período para essa imunização, para que se possa retornar em 100% com os nossos estudantes. Hoje está tendo o revezamento nas escolas, então elas organizam em duas turmas ou até três turmas, mas, de fato, as escolas da rede estadual, que é quem anunciou o retorno, não se preparou o suficiente enquanto espaço físico para garantir a integridade desses adolescentes e desses estudantes dentro do espaço da escola para esse retorno de seguro. Então, o que tem demonstrado é a questão da vacina, que tem se demonstrado bastante eficaz. E agora que chegou a vez desses adolescentes, dessas pessoas serem vacinadas, aguardar esse processo, uma vez que não dispomos do espaço físico suficientemente adequado para garantir a segurança, para que esse retorno possa ser de uma maneira segura, para que o pai possa levar o seu filho para a escola, saber que dentro desse espaço da escola, você vai ter como ter um distanciamento, o uso da máscara dentro do espaço, se estiver vacinado, é claro, saber que pode ter contaminação e a chance dessa pessoa morrer desse estudante é muito pequena. Presidente, agora, com o retorno híbrido, com 50% lá dos alunos de forma presencial, não gerou maiores problemas. Não é um exagero do Sintep, e essa é a acusação do governo do Estado, é a crítica do governo do Estado, pela posição do Sintep, de ser contra o retorno das aulas 100% presenciais, já que é também uma cobrança forte dos alunos e até dos pais dos alunos. Lúcio, em relação a esse retorno dos estudantes no sistema de revezamento, de fato, o número de estudantes que está indo para a escola não é o que o 50%, porque ainda tem disponibilizado para esse estudante, para o pai que quiser manter o seu filho, a maneira virtual desse acompanhamento das atividades da escola e tudo, né? Então, você não tem 50%. Agora, o que nós estamos falando é de pegar todos os estudantes, colocar dentro do espaço da escola e não ter sequer a possibilidade desse pai, se quiser dizer assim, olha, eu não tenho a segurança para mandar meu filho e manter ele no sistema remoto, então, isso está descartado. Então, isso que nos causa muita preocupação é você retornar sem ter à escola todas as condições de biossegurança, ao mesmo tempo que o pai não vai ter uma outra opção. Então, o pai está sendo obrigado a encaminhar o seu filho independente da avaliação dele se é seguro ou não o ambiente da escola. Lúcio, colocando em números até essa questão, até gostaria de perguntar para o presidente se houve algum surto, porque segundo dados, surto de Covid em escolas, né? Para a gente manter essa postura, porque segundo dados da Seduc, apenas 0,06% dos alunos que voltaram para a sala de aula do sistema híbrido contraíram aí o vírus e, entre os professores, isso significa um universo de 1%. E uma vez, os pais desses alunos já vacinados, não tem esse risco, ele é muito diminuído, né, presidente? De que o aluno leve este vírus para casa, que era um dos argumentos, né? Tendo em vista que ainda não foi disponibilizada a vacina para crianças e adolescentes, obviamente. Então, esse risco não é extremamente mínimo? Não deveria voltar de uma vez, já que a gente tem bares, restaurantes funcionando normalmente? É, não tem como comparar uma coisa com a outra. De fato, o que nós temos hoje é o quê? Esse quantitativo de crianças que não foram contaminadas pela Covid-19 é fruto do que se avançou no processo de vacinação. Então, a pesquisa mesmo demonstra que quando você... Mas elas não são imunizadas, né? Nós já temos municípios que imunizou as crianças de... Não, os adolescentes de 12 anos. As crianças, elas... Essa daí está na responsabilidade, na sua grande maioria, dos municípios, que atendem massivamente a educação infantil e as crianças até os 12 anos, 10 anos. Mas não há indicação nem do Ministério da Saúde para vacinação, né? Não, não tem. No entanto, as crianças foram as que menos, em estatística, contraíram o vírus, naturalmente. Aí fica a pergunta por quê? Mas elas são as que menos sofreram o efeito do vírus. Ainda bem. Presidente, antes de encerrar aqui, é uma outra crítica que é do governo estadual. O senhor concluiu a resposta para a Camila? Sim. Sim. Uma outra crítica do governo é de que o salário dos professores de Mato Grosso é um dos melhores do país. E a classificação de Mato Grosso no ranking nacional está lá no final da fila. O Sintep responde isso de que forma? Primeiro que o governo do estado de Mato Grosso é desleal e falta com a verdade, porque o que ele usa como parâmetro do ensino médio para dizer que o estado de Mato Grosso está em último, a diferença entre os estados é mínimo. Então, e é especificamente do ensino médio. O ensino fundamental... Mas está em último? Não, ele ranqueia dentro da posição, configura lá em vigésimo segundo, mas os outros que estão ali em torno do décimo até o vigésimo segundo não existe diferença gritante. É igual uma Fórmula 1, que o que chega em sexto para o primeiro, a distância é mínima. Então, o governo... Mas chegou em sexto. É, chegou em sexto, mas a diferença é mínima. Então, assim, Lúcio, o critério que é utilizado para o IDEB, ele é um conjunto de fatores, que é o resultado da prova que o estudante faz, a evasão escolar, que no estado de Mato Grosso, ela é grande, então não se resume apenas na política de valorização do trabalhador. Então, é uma série de elementos que quando traz, dizendo, ó, o estado de Mato Grosso é o último no IDEB, o governo do estado de Mato Grosso não diz a verdade para dizer, o IDEB é composto por uma série de elementos que não é apenas a prova, o resultado da avaliação que o estudante faz na sala de aula, o que conta muito aqui no estado de Mato Grosso é a questão da evasão escolar, que no ensino médio, ela é muito grande aqui no estado, além disso, a ausência de política. A gente teve, por exemplo, o ano passado, no período da eleição suplementar, que a gente ficou seis meses sem professores. Então, tem coisas que não dependem exclusivamente, não tem relação com o salário do trabalhador, ou seja, esse estudante que não teve aula, que durante a pandemia não teve acesso à internet e tudo isso, vai ter um impacto em uma prova que ele, porventura, for fazer. Então, o governo quer atribuir o resultado do IDEB aqui, único e exclusivamente, a essa nota, mas ele também não diz qual é a diferença e quais são os elementos que compõem para se chegar nesse resultado. Bom, presidente, então, pelo que o senhor disse, das 27 unidades da Federação Mato Grosso ainda está ali, na 22ª, ranqueado entre os piores, né? Dos cinco piores. Isso tem que ser melhorado, né? Sim, sim. A política educacional, ela tem que ser melhorada em diversos aspectos, inclusive na formação do professor, a garantia da permanência do estudante dentro do espaço da escola, entre muitas outras situações, que é o grande desafio que está colocado. Obrigada, presidente, pelas informações. Uma boa tarde. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Boa tarde. Boa tarde.